Quando a gente vai falar de dislipidemia, existem duas possibilidades de visão, né? Você pode ter aquela visão mais superficial, que é a visão do médico generalista, ou você pode ter uma visão mais aprofundada e uma visão mais completa, que é a visão do especialista. Aliás, do especialista não, a visão do bom especialista, né? Do bom endocrinologista, daquele que realmente merece esse título de endocrinologista. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando, olha gente, não tem nada de errado com você ter uma visão de médico generalista, está tudo bem. Por quê? Porque o médico generalista, está tudo bem se você for um médico generalista e quiser continuar sendo um médico generalista. Por quê? Porque esse médico, ele, além de entender das doenças endócrinas que são do domínio do clínico geral, né? Como diabetes, dislipidemia, algumas doenças da tireoide, enfim. Ele também precisa de entender de um caminhão de outras doenças, né? Da cardio, da gastro, da nefro, da pneumo, até da dermato, enfim. De várias outras especialidades clínicas. Então, é absolutamente normal que o médico generalista tenha uma visão mais superficial para que ele possa dominar as condutas gerais das várias doenças da clínica médica, né? Que vão incluir doenças que se enquadram em várias especialidades clínicas, né? Então, assim, está tudo bem. Esse é um formato. Por outro lado, se você está nessa situação, mas você quer migrar para outra condição, você quer se tornar um médico especialista, você quer se tornar endocrinologista. Aí, então, é que a coisa muda de figura. Porque daí, para você ser especialista, então, você vai abrir mão de ter uma boa noção, né? E uma boa capacidade de atender as demais doenças de outras áreas clínicas, para que você possa focar nas doenças endócrinas, para que você se especialize nas doenças endócrinas. Então, quem é especialista nessas doenças tem uma visão que é mais profunda do que a visão do médico generalista. Então, a coisa muda de figura, né? Obrigado.